A lua nele hoje, oi Andamos nas vaquejadas fazendo os versos de paz Gostei de Chico, Catemba, que na terra não tá mais Tá morando com Jesus, São Pedro, veste a paz, oi Quando nós andava junto, cantava igual um xexéu Mas ele chegou a hora, pra Chico eu tiro o chapéu Eu cantando aqui na terra, Chico cantando no céu O cavalo no cercado e o seu corpo no caixão E a família de Chico reza numa oração Todos pedindo a Jesus pra lhe dar a salvação Oi, tem o seu liso de mão, tem família de paz É todos pensando em Chico, sem saber pra onde vai Chico fez uma viagem, mas ele não volta mais No dia que ele se foi, eu subi até por lação Quando me deram a notícia, machucou meu coração Que Chico pegou na chave, que São Pedro tem na mão Oi, oi Vaquerama, se gostaram do verso, vão conseguir com nossa cavalgada, com o sol tá quente Que Deus abençoe a todos, valeu minha gente